Não acorda todo dia, seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mesmo esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu E não era verdade Eu vou andar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Vente pra mim É o que eu gosto Quando lá você me pude pra te ama Me vida indecente Que me diga bem Vida desse jeito que eu te provoco Vente pra mim É o que eu gosto Quando lá você me pude pra te ama Me vida indecente Que me diga bem Vida desse jeito que eu te provoco A sua vida era eu, ela não era verdade Eu vou amar no erro, eu vou amar sofrer Mesmo sabendo que tudo pode acabar Pede pra mim, é o que eu gosto Pelo amor, você me vende mais que eu te adoro Menina indecente, o que me exagerก É desse jeito que eu te provoco Pede pra mim, é o que eu gosto Pelo amor, você me vende mais que eu te adoro Menina indecente, o que me exagerก É desse jeito que eu te provoco Esse pra mim é o que eu gosto Quando eu vá no centro de novo te adoro Menina, eu esqueço, que fim do cegadeiro E é desse jeito que eu te provoco